Paz deus irmãos, beleza pura, Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo para os irmãos uma pregação do último dia 14 lá no Brás, feito pelo nosso irmão Luiz Carlos de Viçosa e depois desse vídeo, algumas críticas, depois desse culto online, algumas críticas surgiram o que eu reparei também que essa semana fez com que todos os demais cultos fossem apagados ou privados teria alguma coisa a ver com a outra? Isso eu estou conjecturando, então eu consegui baixar uma réplica vamos dizer assim, desse culto do dia 14, esses três aqui, vídeo aqui, eu estou gravando dia 17 então amanhã vai ser esse vídeo, né? Mas assim, será que ele vai continuar? Será que vai ser agora ou vai ser assim? faz o culto online, acabou o culto, os irmãos privam o vídeo, privam o culto, vai para o privado, para o não listado alguma coisa assim? Não sei, beleza meus irmãos, mas eu consegui um vídeo do culto em questão do dia 14 os irmãos que não assistiram, ouçam a pregação do nosso irmão Luiz Carlos de Viçosa vejam, se confere mesmo, segundo algumas críticas, muito do que foi abordado, exortado nessa pregação, não confere com a verdade, então fica o vídeo aí né? E os irmãos, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha confere os demais vídeos, né? Os vídeos normais, os vídeos shorts, os nossos lives, as minhas lives aqui no canal, né? Deus abençoe os irmãos, confere o vídeo e vai vendo Vamos fazer a leitura, irmãos, na carta do apóstolo Paulo destinada aos Gálatas No capítulo de número 5, irmãos Está aí, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jogo da servidão Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei Separados estáis de Cristo Vós, os que vos justificais pela lei da graça, tem descaído Porque nós, pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma Mas sim a fé que opera por caridade Corrieis bem Quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou Um pouco de fermento leveira toda a massa Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis Mas aquele que vos inquieta seja ele quem for sofrerá condenação Eu, porém, irmãos se prego ainda a circuncisão Porque sou, pois, perseguido Logo o escândalo da cruz está aniquilado Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando Porque vós, irmãos fossem chamados à liberdade Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne Mas ser vivos uns aos outros pela caridade Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta Amarás a teu próximo como a ti mesmo Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros Vede, não vos consumais também uns aos outros Digo, porém Andai em espírito E não cumprireis a concupiscência da carne Porque a carne comiça contra o espírito E o espírito contra a carne E estes opõem-se um ao outro Para que não façais o que quereis Mas, se sois guiados pelo espírito Não estáis debaixo da lei Porque as obras da carne são manifestas As quais são Prostituição Impureza Lascivia Idolatria Feitiçarias Inimizades Orfias Emulações Iras Pelejas Dissensões Teresias Invejas Homicílios Bebedices Plutonarias E coisas semelhantes A estas Acerca das quais Os declaro Como já antes Os disse Que os que cometem Tais coisas Não herdarão O reino de Deus Mas o fruto do espírito É caridade Gozo Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fé Mancidão Temperança Contra estas coisas Não há lei E os que são de Cristo Crucificaram a carne Com suas paixões E concupiscências Se vivemos em espírito Andemos também Em espírito Não sejamos cobiçosos De vanglorias Irritando-nos Uns aos outros Invejando-nos Uns aos outros Amém A grande responsabilidade Que repousa Sobre o ministro de Cristo Ele é o guardião Deve ser o guardião Da verdade da palavra Pela verdade da palavra Ele tem que trabalhar Dioturnamente Não pode Jamais deixar Que alguma força estranha Corrompa O ensino A doutrina A palavra Que de fato Nos liberta Nos Torna apto A viver Segundo Deus Precisamente isso Que Paulo aqui Ele fazia Porque Os irmãos sabem O judaísmo Ele Foi dado a Moisés Moisés foi o guardião O interlocutor E ele Por ele Deus colocou então Diante dos hebreus Muitos sinais E toda a lei Que não resume Só nos dez mandamentos A lei Com todos os livros Que ali estão No antigo testamento Ali a lei Os profetas E tudo mais Os salmos É o que eles tinham na mão E os ritos E os rituais da lei Tudo aquilo existiu Por um tempo Apontando Para a vinda de Jesus Jesus é o alvo De toda profecia É o objeto final O objetivo A chegada Da profecia É Jesus Ele é o alvo central De todo o antigo testamento E o alvo Do novo testamento Aliás Ele fala Que ele é o alfa E o ômega Que não é alfabeto É grego É a primeira E a última letra Eu sou a primeira letra E a última Em outras palavras Tudo começou comigo E vai terminar em mim Ele que fez tudo E todos vão se apresentar Perante ele Altos e baixos Fortes e fracos Ignorantes e sábios Todos se apresentarão Até os crentes Vão se apresentar Perante ele Quem for crente Não vai se apresentar Para ver se vai ser salvo Ou não Mas vai se apresentar Perante ele Serão abertos Todas as suas obras E ele receberá O galardão pertinente Aquilo que ele fez Debaixo do sol Porque tem isso irmãos Cada um vai receber O galardão Segundo o que fez Sabe o que Paulo Fala Veja como que você constrói Porque o fogo Vai provar cada obra E se a casa For de palha Ou de feno Ou de madeira O fogo vai provar Cada obra E se for com material De terceira categoria Vai queimar tudo Ele não está falando Da salvação Do galardão Sabe o que irmãos Deus é justo E ele nos capacitou Para isso E Paulo sabia De tudo isso Ele não queria Que o povo Porque aqui Paulo estava preocupado Com o galardão Da igreja Estava preocupado Com a salvação Da igreja Mas era galardão Para ele Essa preocupação Porque ele sabia Que se infiltraram No meio da igreja Algumas pessoas Que aparentavam Ter consigo Uma enorme bagagem De doutrina De ciência Para ensiná-los Eles pegaram Textos da lei E colocaram Dentro da graça Sabe o que é isso? Isso aqui É apostasia É uma heresia Nós criarmos Uma doutrina nova Porque a Bíblia Ela não pode ter Acréscimo Nem decréscimo Ninguém pode acrescentar Nada na palavra De Deus Nem tirar nada A graça De Cristo Nos foi revelada Estamos aqui Diante dela Ato dos apóstolos Evangelhos Cartas apostólicas Apocalipse Está aí Nada mais Precisa de ser colocado E não pode Também nada Pode ser tirado Uma das técnicas Do inimigo É querer acrescentar Coisa É como se alguém Tivesse uma revelação Particular E fosse acrescentar Graça sobre a graça É isso que faz As doutrinas Se desviarem de Cristo Paulo Sabe o que Paulo fala? Se alguém vier Enunciar para vocês Outro evangelho Que ele seja Anátome É maldito Solenemente E falo mais Se descer um anjo do céu Falar alguma coisa Diferente do que eu ensinei Deus amaldiçou Esse anjo E falo mais Se eu mesmo vier aqui Deus me amaldiçoe também Essa palavra Não pode ser mexida Não pode ser alterada Não pode ser adulterada Glórias ao Senhor A palavra de Deus É soberana Santa Pura Não foi resultado De filosofias De pensamentos De grandes pensadores Grandes estudiosos Não Foi o Filho de Deus Que desceu aqui E falou Quem me ouve A mim ouve meu Pai O que eu falo com vocês Nós conversamos lá em cima Acertamos tudo Para eu ensinar aqui embaixo Glórias a Jesus E quem me conhece A mim conhece meu Pai Porque nós somos um só Glórias a Jesus Cristo Vocês entendem O que é a graça do Senhor? E Paulo já viu Tudo isso Estava acontecendo Os doutores da lei Sempre são os doutores Os doutores devem chegar lá Escuta Mas a circuncisão Precisa de guardar a circuncisão É E também não é só circuncisão O sábado é sagrado E começaram a colocar Em cima da graça Requisitos da lei Como se a graça Dependesse de ser acrescentada Por alguma coisa No dia que Deus Tivesse pedindo ajuda Ao homem Ele não seria Deus? Onde estava o homem Quando Deus criou o cosmo? Qual anjo Deus consultou Se ele ia fazer a estrela De alfa ou de ursa menor Qual que era o mim Que deu o palpite Quando Deus estendeu os céus? Glórias ao Senhor O Senhor nunca pediu o palpite Ele não precisa de ajuda Deus não precisa de auxílio Ele é Sabe o que significa Deus? Você nem eu Não conseguimos definir É Senhor de tudo Soberano Incriado Nunca teve princípio de dia Não tem fim Não tem par Não tem igual Ninguém sabe tudo Ninguém pode entender Tudo que ele sabe Porque é incompreensivelmente Supira tudo Onipresente Onisciente Criou o macrocosmo O microcosmo Ele criou os insetos As abelhas As bactérias As estrelas As galáxias Criou os anjos O céu Quem pode comparar-se com ele? Pois a palavra É o retrato Da vontade expressa dele Se alguém mexe na palavra É como se ele estivesse Desafiando a Deus Irmãos Hoje Não está diferente Hoje tem muitos Especialistas em Deus Criando doutrinas Em cima da palavra Acrescentam uma coisa Aqui e tiram outra ali O que incomoda Tira O que dá honra Para eles expõem Isso aqui Eles queriam honra Porque eles eram Representantes da lei Eles não queriam Perder essas prerrogativas Aí Paulo Foi bem claro Estáis Pois firmes Na liberdade Com que Cristo Nos libertou E não torneis A metermos Debaixo do jugo Da servidão Vocês percebem Isso aqui? Vocês estão querendo Voltar para a lei? Vocês estão percebendo A lei é santa e boa É santa e boa mesmo Mas o homem Não é santo nem bom E como não é santo nem bom E a lei é santa e boa Ela cobra santidade E cobra justiça O homem não é bom nem justo O que acontece? Ela mata o homem Então Paulo O que era bom Ficou ruim Não, ficou bom Você que é ruim Foi descoberta A sua maldade pela lei Então irmão Nós não podemos Só somos justificados Pela graça E ninguém pode mexer Na palavra de Deus Quem quer que seja Se anunciar alguma coisa Pega a Bíblia e confere Se não tiver na Bíblia Você fala Eu não aceito Qualquer ensinamento Qualquer revelação Que aparecer na sua vida Deixa eu ver essa revelação Se ela conflitar com a Bíblia Eu não aceito Não é de Deus As revelações de Deus Não conflitam com a sua palavra Pelo contrário São corroboradas Pela palavra de Deus Não tem profeta Não tem ninguém Ninguém pode falar Alguma coisa Que a palavra não assina embaixo Porque se falar Não é de Deus E tem muita gente Ensinando aí Cada vez mais irmão Eles vão tirando Um pedaço da cruz Até que não fica nada Sabe o que Paulo falava? Eu falo para vocês E agora falo chorando Que esses pais aí São inimigos da cruz de Cristo Esses aqui Querem acrescentar peso O outro quer tirar É assim que está o mundo É, mas fica tranquilo Deus é Pai Deus é Pai Ele é Pai Mas Ele é fogo consumidor Ele é Pai Mas Ele é justiça Tem dois jeitos Dois caminhos De apostatar-se de Deus Apostatar-se de Deus Apostatar-se de Deus É desertar do caminho de Deus É uma desertão espiritual É um abandono da fé Um é doutrinariamente É quando nós vamos caminhando Por uma doutrina Que ela está margeando a palavra Até que Ela te leva para outro lugar Não leva mais para o céu Te leva no colo dos seus mestres Mas você nunca vai para o céu Sabe o que o Senhor fala deles? São condutores cegos Deixa eles andar Deixa eles andar com os seus discípulos Que vão todos os dois cair no buraco Eles não sabem para onde vão Quem vai com eles vai cair junto Doutrina é a palavra de Deus Verdade é o Evangelho de Jesus Cristo Não tem ninguém para te pregar Uma vida cômoda Irmãos Nós temos que sair Sabe de quê? Do nosso ambiente de conforto Achar que está tudo certo Que eu posso fazer qualquer coisa Que de todo jeito Eu vou entrar no céu Não vai entrar no céu De todo jeito Sabe o que fala aqui? Um pouco de fermento Leveda toda a massa Esse povo está levedando vocês? Ele falou tão forte Olha o que ele falou aqui É pesado, né? Uma carta está escrita aqui Eu protesto contra vocês Se vocês se deixarem circuncidar-se Da graça vocês caíram Se alguém caiu da graça Onde ele está? O que que parece a vocês? Se alguém cai da graça Em Deus ele não está mais Em Cristo ele não está mais Se ele não está em Cristo Em Deus O que que aconteceu? Ele perdeu a salvação Vocês estão percebendo isso? E aqui na frente ele começa a falar Se eu quisesse falar sobre a circuncisão Para mim era até muito bom Sabe por quê? Porque eu não tinha problema com os judeus Eu tenho problema com eles Porque eu prego uma doutrina Que não dá honra para eles E agora se eu pregar circuncisão Eu não sou perseguido O escândalo da cruz foi anulado Porque os irmãos sabem que Paulo falava Eu anuncio Jesus crucificado Que é escândalo para os judeus E loucura para os gregos Os judeus não conseguem aceitar Esse Jesus crucificado E os gregos acham loucura Um sábio ser morto na cruz Esse sábio Esse santo Esse Deus Esse Senhor Esse Rei Rei, sacerdote Cordeiro Ele foi tudo Morreu em meu lugar E no seu lugar Levantou-se da morte triunfante Venceu a morte Pegou a chave da morte do inferno E hoje ele tem a chave da morte do inferno na mão Até para ir para o inferno Tem que passar na autorização dele Ele é que manda em tudo A morte Até para morrer Ele tem que autorizar Que a morte atue Agora o que fala aqui Frutos da carne Prostituição Impureza Qualquer tipo de impureza Lassívia Idolatria Feitiçaria Inimizade Porfia Emulação Ira Pelejo Dissensão Heresia Inveja Homicídio Bebedice Glutonaria E coisa semelhante a essas A circunstância Das quais Nos declaro Como já A gente vos disse Que os que cometem tais coisas Não herdarão o reino de Deus Vou repetir para vocês Para ficar bem fixado Os que cometem tais coisas Não herdarão o reino de Deus Esse é o evangelho da graça Não esse evangelho modificado que está por aí Que você vai para o céu Fica tranquilo que Deus vai te pôr no céu Vai dar um jeito em você Dar jeito em nada Se você não estiver dentro da palavra Fora do céu você já está Eu também A pregação Não é para o povo ficar Simpatizado com o pregador É para o povo gostar de ir para o céu Querer ir para o céu Irmão Eu não prego aqui para ninguém ficar É uma pregação simpática Eu quero que todo mundo Passa a gostar de Jesus Cada vez mais Oxalá que todo mundo Se apaixonasse de vez Por Jesus Cristo E chutasse de vez Toda a história com a carne Aleluia E hoje por essa palavra Deus vai transformar você Porque você está crendo nessa pregação Hoje o Senhor vai fazer Cair o homem antigo Essa mulher antiga Cai hoje diante dessa pregação Glórias a Jesus Hoje você vai sair daqui E você vai sair E você vai ser dominada Por um sentimento Santo Poderoso Puro Que sai hoje Do Espírito de Deus Para você Glórias a Jesus Não é tempo mais Não é tempo de ficar Irmão E Deus vai me pôr no céu Vai não Não vai não Cuidado com os pregadores Que pregam a salvação A qualquer custo Esses tais não estão pregando O evangelho Que estão pregando o evangelho Segundo eles Glórias a Jesus Sabe o que o Senhor falou Deus procura Os verdadeiros adoradores Que o adorem Espírito de verdade É isso que Deus procura Acha que no céu Vai entrar qualquer um Você vai aqui Olha aqui nos países da Europa Dos Estados Unidos Entra Passa pela fronteira Você vai bater na fronteira Você vai cair na mão Dos examinadores De fronteira Estão lá Os homens especialistas Em fazer entrevistas Só de olhar no seu olho Já percebe que você está Falando mentira É tremeu a mão Já viu que você está Falando Você está escondendo alguma coisa No dia desse Eu estava entrando nos Estados Unidos E uma moça na minha frente O entrevistador perguntou Uma coisa Começou a banar com o rosto Ele falou Vai lá para o quartinho Vai Esse aqui já não entra nos Estados Unidos mais Está escondendo alguma coisa Se aqui embaixo Os países que são Países poderosos Eles têm uma triagem na entrada Você acha que lá em cima Deus não vai fazer uma triagem não? Lá não entra de qualquer jeito Não chega nem na porta Lá na antessala Vocês lembram daquela parábola? Tinha uma antessala assim Para entrar Na festa O senhor entrou Viu alguém com a veste toda suja? Escuta O que você está fazendo aqui? Eu vou para a festa Você conhece a veste aí? Na minha festa Guarda-se Pega esse homem Amarra a mão O pé Joga ele lá fora Lá vai ter pranto E ranger de dente Então os irmãos Percebam isso irmão Há uma outra apostasia Que eu nunca vi ninguém pregar Mas uma apostasia doutrinária É a outra apostasia moral Você pode se afastar de Deus Pelos frutos da carne Porque você sem fé Você, eu, você Nós só produziremos frutos de carne Olha aqui Veja se sobra alguma dúvida Para os queridos irmãos Se sobrar Depois você se pega Gálatas 5 E dá uma revisada em casa Não é simpático, né? Mas é necessário Ó As obras da carne São manifestas Prostituição Impureza Palavras torpes Assistir coisas que contaminam Vocês sabiam irmãos Que Um carvão Ninguém tem medo De pôr ele na mão Uma brasa A pessoa tem medo Porque vai queimar a mão Mas o carvão Só que quando você pega o carvão Se você tiver com roupinha branca Quando você coçar o rosto Seu rosto está sujo de carvão Se você passou a mão na veste A veste está suja de carvão O mundo é assim A quem é crente Não vai direto na brasa Você não vê que a consciência Ela dói Assim como dói A mão na brasa quente Mas já No carvão Não dói E tem muito carvão Espalhado em volta de nós aí Muito carvão É um filmezinho É um livro É uma conversinha ali A sós Com o namorado Com a namorada É um relacionamento Que está fora do padrão Da santidade Que o Espírito Santo ensinou É Ah, mas eu não fui às vias Da consequência Mas você sujou sua mão Você sujou sua veste Você sujou seu rosto Você se manchou todo Glórias ao Senhor Não mancha as tuas vestes E não suja a tua mão Não perca a honra E Cristo te deu O direito De lavar sua veste Com sangue de cruz Essa igreja é para ser santa Pura, limpa Paulo falou Eu vou apresentar uma noiva Para o Senhor bonita Bem vestida Bem arrumada É uma moça toda Cheia de defeito Cheia de sujeira É isso que Paulo está falando aqui Idolatria Feitiçaria Impureza Lassívia Inimizade Emulação Emulação é disputa Ira Peleja Dissensão Inveja Homicídio Bebedice Glutonaria Que os que cometem Tais coisas Não herdarão O reino de Deus Dá para trocar Essa palavra aqui Dá para acomodar Doutrina estranha aqui Dá para você escutar Um pastor pregar Que você vai entrar No céu de qualquer jeito Dá para você engolir Esse cameiro Não engula Cameiro não Irmão Põe a peso Na palavra de Deus Sede santo Puro Limpo Esforça Que você vai errar Eu também vou errar Nós vamos errar Mas nós vamos levantar Senhor Eu não quero errar outra vez Me sara Me cura Me perdoe Me limpe Glórias a Jesus Hoje essa palavra Vai limpar muitos Que estão aqui ouvindo A marca do carvão Sai da sua mão A marca do carvão Sai da sua veste Hoje aqui Em nome do Senhor Jesus Glórias ao Senhor Cuidado onde você põe a mão Cuidado com o que você fala Cuidado com o que você olha Esse é o nosso cuidado Lá na brasa acesa A gente não põe a mão Mas no carvão apagado Porque sabe o que o carvão É que o fogo já passou Naquela Ali era uma madeira O fogo já passou ali Já morreu Ninguém consegue plantar um carvão E fazer ele brotar Já morreu Tem pessoas Tem coisas Tem propostas Tem situações Que o fogo já passou lá Não tem mais recurso É você pôr a mão É você sujar Tem pessoas que o fogo já passou nela De tal maneira Que elas são irreconciliáveis com Deus Aonde elas passam Elas sujam tudo Não encostam em você Essas pessoas Não convivem o íntimo Queira bem a todo mundo Mas procure andar Com quem está comprometido Com Jesus Cristo Ande com quem está comprometido Com a salvação Porque o mundo Vai de mal a pior Agora tudo é permitido Falar em pecado Para essa sociedade Eles não sabem nem o que significa A palavra pecado Para eles nada mais é pecado Tudo está autorizado O permitido Mas para um crente fiel Ele olha tudo Analisa E não vai Paulo falava Eu posso fazer qualquer coisa Eu sou homem livre Mas eu olho bem E falo Nem todas as coisas me convêm Tem coisa que eu posso Mas não faço É assim que nós temos que ser Tudo que você for fazer Olha antes Se convém para alguém Que é amigo e amiga de Deus fazer isso Se convém para alguém Que o Espírito Santo mora dentro de você Fazer isso Porque não tem coisa mais triste Do que isso que aconteceu com os gálatas Meu Deus Vocês caíram da graça Olha aí Vocês iam até muito bem Mas agora vocês fracassaram Eu quero que seja condenado Quem fez isso Mas estava feito Eles de brasa viva Viraram carvão Começaram a sujar outros Hoje o Senhor por essa palavra Vai nos dar essa visão clara Deus é um fogo consumidor Que faz os seus ministros Labareda É Vai para tua casa irmão Irmã Guarda essa palavra Não tinha nada mais excelente Nada Que poderia ter sido oferecido a você Você recebeu o que há de mais maravilhoso Mas você tem que ter caráter Para preservar o que você tem A igreja vai ser salva Claro que vai ser salva Alguém pode impedir a igreja de entrar no céu? Jamais A igreja eleita Ela está Predestinada ao céu Mas eu Enquanto indivíduo Só vou para o céu Se eu me fizer parte Integrante da igreja Se eu sair da igreja A igreja vai e eu fico Porque a igreja vai Mas eu vou Se e somente se Eu fizer parte da igreja E eu só faço parte da igreja Se e somente se A fé estiver em mim E ela produzir em mim Obras Como foi dito na oração Oração está dentro dessa palavra Obras do Espírito Quem tem fé Tem obra Quem não tem fé Também tem obra Mas obra da carne Porque aqui não tem ninguém Em cima do muro O Senhor falou Quem não está comigo Está contra mim Alguém me fala Eu não tenho nada contra Jesus Mas também não tenho a favor Já é inimigo dele Quem não é por mim É contra mim Quem comigo não a junta Espalha Quem não está do lado dele Já perdeu Porque ele já ganhou a guerra A guerra já está vencida Ninguém tem maior amor Do que esse Ele falou Eu dou a vida Pelos meus amigos Olha que coisa bonita Ainda não chama de amigos Ninguém tem amor Maior do que esse Ele cobre esse amor De volta Dá seu amor De volta Para ele Fugindo do pecado E da concupiscência Do mundo Deixa o mundo correr As pessoas estão indo Deixa aí Relaxar a fé Relaxa Você não Você não Ah mas também Aqui essa congregação Aperta muita doutrina O Senhor não foi A congregação que apertou Foi Jesus Cristo Ele falou que o caminho Apertadinho A porta era estreita Não passava muita coisa Mas é para aqueles Que são salvos Porque também A estrada do mundo É larga demais E a porta é larga Que passa tudo por lá Prostituição Mentira Inimizade Porfia Crime Toda sorte de miséria Passa lá Mas o final É o abismo Nessa estradinha apertada Lá na frente O Senhor está te chamando Ei Vem cá Chegou o dia De nosso encontro É o dia da felicidade O dia mais feliz nosso Esse dia não vai ficar Não vai virar noite É um dia que nunca mais Vai acabar É o dia que nós Encontrarmos o Senhor Vai ser o dia mais feliz Da nossa história Nunca mais Nós vamos chorar Nunca mais Nós vamos ter desemprego Nunca mais A mãe vai chorar Por causa da filha Nem por causa da neta Nem o pai vai chorar Pelo filho Nunca mais a esposa Vai chorar Pelo esposo Nunca mais o esposo Chora pela esposa O tempo de lágrima É só aqui Fica firme Nessa fé bendita Que Cristo Pagou caro Para você receber E não sai daqui Porque a igreja vai Para o céu Mas você só vai Se você estiver Fazendo parte Integrante Dessa igreja Deus seja louvado Agradecemos a Deus Em oração Então tá lá Então tá lá meus irmãos Esse foi mais um vídeo Aqui no canal Mais uma exortação De palavra Eu não tenho muito Costumo de trazer Esse tipo de conteúdo Aqui no canal Porém Foi o que eu percebi Depois dessa pregação Veio a crítica E depois em seguida Os irmãos privaram Todos os vídeos Todos os cultos online Lá do canal oficial Da congregação Posso tá eu Os irmãos podem conferir De novo Clica aí Vai lá no canal oficial Não tem Mais cultos passados Só esses que vai Ver o que vai acontecer Ainda No momento que eu estou Gravando o vídeo Né Então Assim Posso tá enganado Uma coisa pode ser Que não tenha nada A ver com a outra Os irmãos acham Que tem a ver Né Segundo as críticas O que foi Exortado Muito do que o irmão Luiz Carlos falou Não condiz Com a realidade Possa ser Que não condiz Com a Né Com a realidade Geral Pode ser que na sua Comum aí Isso seja real Né Tudo que o Luiz Carlos Falou Né Então escreve Deixa nos comentários Aí É Sua opinião O que você acha Você acha que eu tô Viajando na maionese Não tem problema Se você Né Não gosta Que fale Alguma coisa Por isso que eu nem vou Nem vou Analisar Ou falar alguma coisa Da pregação Do Mundo Luiz Deixa isso Pra quem é crítico Dessa vez Não vou falar nada Tá bom meus irmãos Mas assim Se for escrever Alguma coisa Escreve sempre Tanto no meu canal Quanto qualquer outro canal Escreve com respeito Respeita a opinião Dos outros É Você pode Discordar Não tem problema nenhum É Mas desde que Seja com respeito E desde que Não tenha palavrões Tá irmãos Eu tô pedindo isso Por causa que a plataforma Tá exigindo Beleza meus irmãos Mais aqui a respeito Do assunto Né Se você acha Que eu estou Viajando na maionese Que não tem nada a ver Com o que eu falei Escreve aí também Se você percebeu Alguma coisa Na pregação Do Mundo Luiz Que não condiz Com a realidade Escreve também Beleza meus irmãos E Assiste os demais Vídeos aqui do canal As lives Né Eu sempre faço Os cortes Pra fazer Os vídeo shorts Também Né Sempre trazendo temas Dentro Da congregação Da música E de outros assuntos Também Tá bom meus irmãos Então desabençoe a todos Até os próximos vídeos Vai vendo Tô 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 Tô